Eu vou pedir pra São Bento E protejo meu mundo Quanto mais velho, melhor Eu me pido mal de saudade Às vezes também chora O cuca que me chama Mas pode me tirar da roda Nos braços dessa vida Meu brilho em pau é eterno Nunca mais está lá Venha, venha, venha E vee Venha, venha Venha, venha Venha, venha Verda Amém.